Oi, eu sou a Nalva Peterson e hoje eu vou compartilhar algo, um post que eu vi na internet que me chamou muita atenção, que diz assim, a nossa vida é como uma câmera fotográfica. Foque no mais importante, capture os melhores momentos e processe essas fotos do negativo, você está falando de uma máquina antiga, e se tudo isso não funcionar, tire uma nova foto. E eu gostaria de comparar realmente isso com a nossa vida, foi algo que falou muito o meu coração ontem, porque o primeiro ponto ele diz, foque no que é mais importante. Tudo aquilo que nós focamos tende a aumentar, seja a nossa tristeza, a nossa alegria. Então, vamos focar no que é positivo, vamos focar no que é bom, vamos ser grato pelo que nós estamos passando, vamos focalizar maior na alegria e deixar que as nossas dores, as nossas tristezas sejam a parte menor. Vamos tirar o melhor da vida, vamos focar naquilo que a vida tem para oferecer. Abacuque diz, quero trazer a memória, aquilo que me dá esperança. Então, focalize, tenha em sua mente o que você quer para você, o que é positivo na sua vida. Tenha sempre em mente o seu alvo, não as suas derrotas, não se detenha nas suas derrotas. E o segundo ponto dessa comparação com a máquina fotográfica, ele diz, capture os melhores momentos. Capture os melhores momentos. Viva intensamente o momento que você está vivendo hoje. Põe a sua melhor roupa. Alguém já disse que a nossa vida é como uma peça de teatro. Chore, dance, cante. Viva intensamente, se alegre, sorria, antes que a cortina se feche e não as aplausos. Então, capture os melhores momentos. Vista a sua melhor roupa. Se alegre no seu dia. Esteja presente no seu presente para desfrutar do momento que você tem. E esteja sempre atento àquilo de bom que a vida tem. Esteja sempre grato ao que está acontecendo. Muitas vezes nós só vemos o ruim. E a terceira coisa que essa comparação nos faz meditar, ele diz que revele. A revelação vem do negativo, muitas vezes. Ele está falando de uma máquina antiga, mas aplica para a nossa vida. Na nossa vida, nós temos momentos altos e baixos. A nossa vida é como uma máquina, aquela máquina que pega os batimentos cardíacos. Aí ela sobe e desce, sobe e desce. O momento que ela fica plana, significa que nós morremos. Então, nós precisamos entender, aprender do negativo. Tirar o aprendizado. Porque muitas vezes na vida, nós ganhamos. Mas muitas vezes nós aprendemos. E às vezes se aprender em situações difíceis, é passando por problemas. Diante de situações que a gente muitas vezes não sabe nem como lidar. Mas eu quero dizer para você algo. Foque no que é positivo. Aprenda com as suas derrotas. Aprenda nos momentos difíceis, mas levante a cabeça. Eu gosto da ilustração do cavalo. Conta-se que um fazendeiro tinha um cavalo muito bonito e que ele caiu um despenhadeiro. E era muito caro para tirar aquele cavalo muito pesado de dentro daquele buraco. E ele pediu para os capatazes jogar terra em cima daquele animal. E cada vez que quanto mais terra ele jogava, mais aquele animal se sacudia. E ele veio à superfície. Ele tirou forças em si mesmo e ele sacudia o seu lombo e veio à superfície. Então eu quero dizer isso para você. Há momentos da nossa vida que a gente tem que dar uma sacudida. Que a gente tem que decidir ir além dos problemas. Ir além daquilo que nós estamos vivendo. E não deixar que a coisa negativa nos sufoque. Nos enterre. Mas nós podemos entender que mesmo no dia da tristeza. Nós temos força no Senhor para se levantar. O provérbio diz que a velhida do justo é como a luz da aurora. Que vai brilhando mais e mais até esse dia eu perfeito. E o último ponto que ele disse. Tudo isso não funcionou. Se hoje você está diante de uma situação de derrota, de tristeza, de depressão. Faça como a câmara. Faça como quando nós tiramos fotos. Tire outra foto. Dê a você uma nova chance. Permita-se errar. Mas permita-se levantar diante dos seus erros. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Porque o provérbio diz que a velhida do justo é como a luz da aurora. Que vai brilhando mais e mais até esse dia eu perfeito. Esse dia então levante-se. Seja você o autor da sua história. Seja você o fotógrafo da sua história. Tire uma nova foto. Dê uma nova chance. Porque grandes coisas o Senhor fará. Porque o Senhor tem planos bons a respeito de nós. O Senhor tem planos para nos dar um futuro. Para nos dar vitória. Para nos dar paz. Eu sou a Ana Alba Trisson. Se você gostou desse vídeo. Dê um like. Compartilhe. Inscreva-se no meu canal. Inscreva-se no meu canal.